Chico Xavier acreditava em uma conexão especial entre gatos e seus donos? Ao longo deste vídeo você vai se surpreender com o que o renomado médium brasileiro, Chico Xavier falava sobre os gatos, e com o amor e dedicação que ele tinha a todos os seres vivos. Pois bem, os gatos têm uma conexão especial com seus tutores humanos. Acredita-se que esses felinos sejam portadores de uma energia espiritual sutil, capaz de captar as vibrações ao seu redor, e trazer conforto emocional. Chico Xavier, um renomado médium brasileiro, tinha uma visão única sobre a alma dos gatos e sua escolha, em relação aos seus donos, os seus tutores humanos. Ele acreditava que os gatos, assim como os humanos, têm uma alma imortal e evoluem espiritualmente, passando por diversas encarnações. Chico Xavier costumava dizer que, em muitos casos, é o gato que escolhe seu tutor humano, ou seja, você foi escolhido pelo seu gato, e não o contrário, guiado por uma conexão espiritual, que transcende o tempo e o espaço. Além da conexão entre gatos e seus tutores, Chico Xavier também acreditava que os felinos possuíam uma capacidade especial de perceber, e absorver as energias ao seu redor. Essa sensibilidade única, torna os gatos excelentes companheiros para momentos de reflexão, e tranquilidade. Além da compreensão da alma felina, Chico Xavier costumava defender o respeito, e o amor, não só pelos gatos, mas por todos os animais, ressaltando a importância de tratá-los com carinho, responsabilidade, e cuidado. Ele acreditava que ao amar, e cuidar dos animais, estávamos na verdade nos conectando a uma energia maior, contribuindo para o equilíbrio, e a harmonia do universo. Adotar um gato, ou qualquer animal, é um ato de amor e responsabilidade. Ao acolher um gato em nossas vidas, estamos criando um laço, que pode transcender os limites da existência material. Aqueles que se tornaram tutores de gatos, têm histórias emocionantes para contar, sobre como esses animais entraram em suas vidas, de forma inesperada. Independentemente da situação, algo de especial acontece. Como se os gatos soubessem exatamente a quem deveriam se apegar. Essa conexão especial entre gatos e seus tutores, transcende a razão, e atinge o nível de cumplicidade que só pode ser descrita, como verdadeira afeição. Os gatos são mestres em transmitir calma, e conforto, e são capazes de compreender nossas emoções mais sutis, tornando-se verdadeiros companheiros. Acredita-se, que a escolha do gato pelo seu dono, seja guiada por uma energia, que vai além do que podemos entender racionalmente. Há quem diga que os gatos sentem emoções positivas e negativas ao seu redor, e são capazes de se conectar com pessoas que possuem uma sintonia especial. Assim como os humanos, os gatos também têm suas individualidades. Cada um traz consigo uma personalidade única, que vai desde os mais independentes e reservados, até os mais carinhosos e brincalhões. E é justamente essa diversidade, que torna a convivência com os gatos tão enriquecedora. Quem já experimentou uma companhia de um gato, sabe que eles nos ensinam lições valiosas sobre paciência, amor incondicional, e acessível. Eles nos mostram que, mesmo com suas especializações, merecem ser amados e respeitados, por aquilo que são. Se você é um felizardo tutor de um gato, saiba que ele escolheu você, como seu humano. Essa conexão é especial, e cheia de significado. Abrace essa relação com todo carinho, e deixe-se cativar por esse pequeno ser, que de alguma forma, encontra em você, e na sua casa, o seu abrigo, e o seu coração. Quando o gato escolhe seu dono, uma linda jornada de afeto, e cumplicidade se inicia, tornando uma vida muito mais colorida, e cheia de amor felino. Como afirmava Chico Xavier, esses felinos são seres especiais e encantadores, capazes de estabelecer conexões espirituais, com aqueles ao seu redor, e de purificar energias negativas. Ter um gato ao nosso lado, significa contar com um amigo fiel, que nos traz amor, tranquilidade, e alegria. Portanto, se você ainda não teve a oportunidade de vivenciar a magia dos gatos, está na hora de permitir que um felino entre em sua vida, e descubra todas as surpresas que esses animais incríveis podem proporcionar. Chico Xavier trouxe muitas reflexões fundamentadas em seus ensinamentos espirituais, transmitindo-as de diversas formas, ao longo do tempo. Suas palavras refletem sua profunda compreensão, e sensibilidade, em relação aos animais, e a alma felina. Que possamos levar conosco o exemplo de Chico Xavier, e o seu amor pelos animais, os tratando com carinho, respeito, e cuidado. A alma felina, assim como a de todos os seres vivos, merece nossa atenção e reconhecimento. Ao abrirmos nossos corações para a magia dos gatos, abraçamos uma relação de afeto, e cumplicidade, encontrando uma fonte inesgotável de amor, e sabedoria. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixe abaixo o seu comentário. Deixe também o seu like, e se inscreva neste canal, ativando o sininho das notificações, para receber o próximo vídeo, no momento em que o mesmo for postado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.